Fala galera, aqui quem tá falando é o Branco Kuala Tô passando aqui no canal rapidinho fazendo esse vídeo Só pra deixar um recado pra vocês Uma notícia muito da hora Comecei minha produtora musical até que enfim Depois de muito trampo Yes! Não, a ideia é Memo, vocês devem ter visto já na intro dos meus vídeos Tá aparecendo aí, inclusive nesse vídeo aqui Que vocês tão vendo Avisar que a Memo já tem site, a Memo já tem canal no Youtube Já tem redes sociais Então eu vou deixar os links aqui na descrição pra vocês Corre lá e se inscreve no canal agora A partir de agora eu vou postar todas as minhas produções musicais Lá no canal da Memo, beleza? O canal Branco Kuala vai continuar do mesmo jeito Rolando cover de vez em quando Versões, música própria Tudo do mesmo jeito A única coisa é que no canal da Memo eu vou estar postando as novas produções musicais E também as minhas músicas Eu vou postar por lá Corre lá, se inscreve Que o bicho vai pegar, vamos que vamos Um beijo, um abraço Fui! Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri